E o programa Sexta Verde, no Distrito Federal, incentiva a produção na agricultura familiar. Maiane Carvalho explica como funciona na reportagem. Com o custo de produção cada vez mais alto, a agricultura familiar tem sofrido para continuar produzindo. No Distrito Federal, para incentivar o cultivo feito por essas famílias, a Secretaria de Agricultura, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e a Secretaria de Desenvolvimento Social vai investir R$ 4,5 milhões para a produção de 120 mil cestas verdes. Garantir a alimentação saudável e a garantia da nutrição a essas famílias com verduras, folhas e a nossa intenção é conseguir incluir proteínas na cesta verde. De 2019 até agosto de 2022, a iniciativa já distribuiu mais de 265 mil cestas no DF, composta por frutas, verduras e legumes. A montagem é realizada nos termos do contrato que especifica grupos de alimentos e a quantidade de quilos referentes a cada grupo. Os produtores rurais que tenham interesse em participar dessa iniciativa devem passar pelo procedimento de chamada pública. Para o exercício de 2023, foram beneficiados sete produtores que serão responsáveis pela alimentação de 86 mil pessoas no DF. A gente faz a seleção dessas organizações por meio dos critérios já definidos no programa e definimos quais são as organizações que poderão fornecer os alimentos. E aí repassamos ao final do processo para as sedes e ela faz a contratação dessas organizações. E a importância dessas aquisições para a agricultura do DF é justamente o aporte de renda, a geração de renda no campo para as famílias dos agricultores familiares. Um dos beneficiados é o presidente da cooperativa agrícola da região de Planaltina. Para ele, o projeto tem sido essencial para a programação do plantio. A Quarta Clara participou desse projeto do Papa DF, que é a Sexta Verde, teve o edital e teve várias organizações que concorreram. Nós fomos classificados num projeto de 260 toneladas, que vai dar 717 mil reais o projeto. E nós vamos, a previsão, começar a operar agora em janeiro, a partir de janeiro. Então, esse projeto do Papa DF é muito interessante para o nosso produtor, porque o projeto tem validade para um ano, então o produtor pode programar o seu plantio e que já tenha a venda garantida.